Olá, bem-vindos. O título da apresentação é Análise Ergonômica do Trabalho em uma Edificação Habitacional na Fase de Acabamento. Autores Luiz Elencio Quintana, Marcos Lucas de Oliveira e Lisandra Garcia Lupe Vergara. O objetivo do trabalho foi aplicar a análise ergonômica do trabalho em um condomínio no serviço de acabamento, de revestimento cerâmico no piso. A fim de avaliar-se as condições de trabalho disponibilizadas pela empresa, possibilita a integridade física e a saúde dos trabalhadores. Os dados do trabalho foram divididos em cinco etapas conforme o método da análise ergonômica do trabalho. Na etapa 1, realizou-se a análise da demanda, onde houve uma revisão bibliográfica e entrevista com os diretores, visando identificar qual era a demanda. Na etapa 2, a análise da tarefa, realizou-se levantamento de documentos e entrevista com o engenheiro, para entender quais são as etapas do serviço. Na etapa 3, na análise da atividade, durante visita ao canteiro da obra, dois pedreiros realizaram o serviço, que realizam o serviço de revestimento cerâmico, responderam ao questionário nórdico. Na semana seguinte, a gente realizou uma nova visita ao canteiro da obra, para realizar o acompanhamento da atividade desde o início até a sua conclusão. Já na etapa 4, no diagnóstico, foi aplicada a ferramenta da análise OAS, a fim de avaliar as posturas reais dos empregados. Por fim, na etapa 5, nas recomendações ergonômicas, foi elaborado um plano de ação. Como resultado, identificou-se alguns pontos de melhorias, devido à existência de problemas posturais, ficando notória a necessidade de intervenções ergonômicas no posto de trabalho. Com isso, o plano de ação apresentou sugestões para mitigar os riscos encontrados, a fim de proporcionar maior conforto para o empregado, maximizar a sua segurança e o desempenho nas suas atividades. Muito obrigada!